Suculentas que não exigem cuidados. Será que existem gente? Suculentas que não exigem cuidados? Hoje estarei compartilhando com vocês algumas espécies que são maravilhosas para o cultivo. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. Mais um dia raiando aqui no sítio. Por enquanto está nublado, mas temos previsão de sol na parte da tarde. Essa semana a gente teve dois extremos, nós tivemos temperaturas muito altas que chegaram aos 30 graus. Agora no inverno gente, isso é, foi o recorde, realmente foi o recorde e isso chegou até a ser noticiário de jornal. Fazia muitos anos que não dava um dia tão quente em pleno inverno e hoje a temperatura caiu muito, está muito frio. Temos temperaturas mais baixas ainda para os próximos dias. É natural, estamos no inverno, mas temos essa oscilação de temperatura durante o ano. E o tema do vídeo que hoje eu trago para vocês, suculentas que não exigem cuidados. Então hoje eu vou trazer aquelas suculentas realmente para quem está iniciando o cultivo, que quer suculentas fáceis de cultivar, que realmente não exigem tantos cuidados. E quando falamos de suculentas que não exigem trabalho, são aquelas suculentas que a gente faz a troca de substrato que, claro, isso é o essencial, gente. A suculenta tem um substrato bem adubado, bem drenável. A gente fazer essa troca de substrato no período propício, que ela está em pleno desenvolvimento para que ela possa crescer, se desenvolver, trazer muitas mudinhas para a gente. Colocar ela, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar cultivando essa planta em um local onde ela possa receber bastante sol, local arejado, fazer as regas na quantidade certa. E nós temos aquelas suculentas também que podem ser cultivadas ao tempo. Aqui eu tenho a Agavoide, a Echeveria Agavoide Gilva. Essa é uma planta, gente, maravilhosa. Essa realmente eu recomendo para quem está iniciando o cultivo. É uma suculenta que se você cultivar ela num vaso menor, ela vai ficar menorzinha. Se você der um vaso maior para ela, ela vai ficar, né? Como vocês estão vendo, enche o vaso. Essa cuia que está sendo cultivada diretamente no tempo, ela está florindo agora. Olha, que coisa mais linda! Ela está florindo. Então, a Agavoide Gilva, ela é maravilhosa. É uma suculenta que eu tenho desde lá do início do meu cultivo. Faz mudas por folhas muito fácil, gente. Todas que eu tenho aqui são mudas que eu fiz por folhas. Ela também solta as mudinhas no tronquinho, mas as mudas por folhas também são muito fáceis de obter. Aqui, gente, eu tenho o eônio kiwi, mas praticamente quase que todos os eônios, eles têm essa característica. Você faz a troca de substrato, coloca ele num ambiente que você sabe que é propício para o desenvolvimento e praticamente eles não dão trabalho. Aqui, eu fiz a troca do substrato e deixei eles aqui no tempo, pegando bastante sol, chuva. Nesse período, eu consigo cultivar eles a sol pleno. Já em meados lá do final da primavera, início do verão, eu já tenho que ter retirado essas plantinhas daqui. Até mesmo porque elas vão entrar em dormência, o sol começa a ficar muito forte, então realmente elas não ficam bonitas, tá? Olha que coisa mais linda. Eu tenho outras espécies dos eônios, então são plantas também maravilhosas que você não tem tanto trabalho com elas. Você faz a manutenção do vaso e elas se cultivam ali praticamente sozinhas. Olha que coisa mais linda. E eu tenho algumas espécies aqui nesse canteiro também, gente, que não exigem tantos cuidados. Você faz a manutenção do canteiro e elas aí, lindonas, lindandos no canteiro. Na verdade, se elas não se cultivassem dessa forma, elas não estariam aqui, né? Eu não conseguiria cultivar elas no tempo. Vou escolher uma, gente, para deixar para vocês. São inúmeras aqui, olha só que coisa mais linda. Então, muito lindo, né? Esse canteiro está bem colorido, está muito bonito. Eu vou escolher aqui para vocês a equeveria pálida, essa verde maravilhosa que eu tenho aqui, ó. Tem outra lá, tem mais uma lá na frente. Então, é uma planta que fica gigante, maravilhosa. É uma planta que agora, na primavera, você pode estar fazendo a decapitação dela para estar obtendo mudas. Ela é muito generosa, gente, muito generosa mesmo, tá? É... Quando você faz a decapitação dessa planta, ela solta muitas mudas no tronco. Então, vale a pena você ter aí no seu jardim. É uma planta que, para mim, aqui no meu jardim, eu nunca tratei ela com pragas, tá? Claro, eu sempre cultivei elas dessa forma, com muito sol, local bem arejado, sempre, né? Pegando muito sol. Então, eu sempre dei as condições adequadas para ela. E obtive sucesso, né? Para uma planta maravilhosa, para quem está iniciando, então, maravilhosa. E vamos deixar uma pendente também, gente. Essa pendente maravilhosa aqui, que eu cultivo desde o início, né? Quando eu comecei a cultivar suculentas, foi uma das primeiras a ser adquirida. E dali para cá, só multiplicando, trocando elas de vaso, enchendo o jardim, fazendo mudinhas. Gente, o que eu já dei de mudinha, né? Mudinhas dela para pessoas. Gente, que coisa linda. E fora que ela fica maravilhosa. Olha só isso. Que coisa linda. Estou falando do sedum burrito. Essa planta maravilhosa, fácil, muito fácil de cultivar. As pessoas reclamam que, né? Tem algumas que chamam, né? Que só de tocar ela, ela cai as bolinhas. Mas, gente, olha aqui. Eu estou mexendo aqui, ó. Não cai. Por quê? Porque ela recebe a quantidade de sol necessária. É uma planta que precisa, sim, de muito sol, sol pleno. Em torno de, né? O mínimo, seis horas por dia, daí para cima. Você pode dar até dez horas de sol, dependendo do local onde você cultiva, que ela vai bem. Claro que a gente tem os extremos do norte do país, onde o sol é muito forte. Lá, gente, lá o cultivo é um pouquinho diferente aqui do sul. A gente entende isso, né? Então, o que a gente tem que entender é que, de repente, lá, as pessoas que cultivam lá vão precisar usar um sombrite. Use um sombrite não tão forte que você vai obter sucesso com essa lindeza também. E aqui, gente, eu tenho o morganiano, outro maravilhoso. Ó, tenho esse vaso lindão aqui e tenho outro aqui. Então, são suculentas maravilhosas. Olha que ele já está ficando pendente. Olha que lindo que ele está ficando. Imagina, é daqui a alguns meses, esse vaso cheio. Que lindo que vai ficar. Outra plantinha que não exige muitos cuidados, gente, é o Francesco Baldi. Gente, eu sei que é uma planta muito comum, no sentido de que ela, né, praticamente todos já a tem, todos já a cultivam. Mas é uma planta maravilhosa. Olha que linda que está essa. Ela pega bastante sol. Então, é uma planta que sim, que precisa de bastante sol, mas é uma planta que também não exige muitos cuidados. Ela se multiplica muito fácil. Aqui já é um broto, ó, que é uma muda, né? Por folhas. Se você faz a poda, ela rebrota muito fácil, tá? Então, é uma planta que realmente enche o jardim, enche vasos muito fácil. Fica pendente também. É que se eu quiser, né, colocar ela em um vaso e pendurar, ela vai ficar pendente. Fica muito bonita em arranjos. Maravilhosa para arranjos. E quanto mais sol você dá para essa plantinha, mais bonita ela fica. Gente, a Equeveria melaco. Vou colocar ela, sim, nesse rol de plantas que não exigem tantos cuidados. Esse meu porquinho aqui, ele já está aqui há muito tempo. A única coisa que eu faço é a manutenção dele uma vez por ano, né? É a troca de substrato, adubação. Coloco aqui no tempo e aqui elas se multiplicam. Olha só, que coisa linda. E ficam maravilhosas. Olha que lindeza. Gente, eu tenho que ver que se essas aqui vão ser todas florações. Mas olha a quantidade de folhinhas. Essas folhinhas aqui, gente, brotam todas, tá? Elas brotam muito fácil. E aqui, o que aconteceu aqui? Eu tinha uma rosetinha dessa que ela perdeu o miolo e ela toda que rebrotou. Olha só. Então, quando eu digo que ela se cuida sozinha, é que eu não precisei vir aqui fazer uma manutenção e cuidar dela para que ela pudesse rebrotar. Ela simplesmente se virou sozinha. Olha só que linda. E fora a coloração dessa planta que é fantástica, né, gente? Então, assim, ó. Ah, mas Ruth, eu não dou conta de cultivar a melaco. A melaco, para mim, é muito difícil. Para mim, também era, gente. Quando eu não cultivar, ela vai ela assim, ó. No tempo. Então, cultive ela no tempo. Se o seu sol for muito forte, dê meio período de sol, no mínimo seis horas de sol. E você vai ver que você vai ter sucesso aí no cultivo com essa lindeza. Gente, as calanques. Aqui eu vou estar compartilhando com vocês algumas que eu também já cultivo há muitos anos. Hoje eu estou trazendo plantinhas, né, que são bem afetivas. Plantinhas que eu comecei o meu cultivo. Plantinhas que realmente não dão trabalho. Elas se cultivam sozinhas. Elas não exigem tantos cuidados. Aqui eu tenho a Laxiflora violacea. O único cuidado que eu tenho com essa plantinha é o replante. fazer o replante todos os anos, trocar o substrato, colocar um substrato novo, mais adubado. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. É uma planta simples, mas que fica realmente maravilhosa. Então, essa, a Laxiflora violacea. Tenho esse vaso menor, esse um pouquinho maior e outro ali em cima. Olha só a cor, gente. A cor dessa planta. Parece que ela foi toda bordadinha, né, na beiradinha das folhas. Aqui eu também tenho a moedinha, a calanque moedinha. Minha mãe chama ela de calanque moedinha, gente, porque parece tudo a moedinhas, né? Mas é a Marneriana. Também maravilhosa. Olha só. Toda bordadinha. Fica lindo, né, gente? O vaso fica maravilhoso. É a Laxiflora. Muito lindas. Então, essas duas, mais essas duas maravilhosas aí para você, né, estar cultivando. É uma planta que também vai ficar, tanto a Laxiflora quanto a Marneriana fica pendente. E você pode estar também fazendo arranjos, né, misturando ela arranjos, que ela dá um toque especial. Aqui eu tenho, gente, outra que eu cultivo há muitos anos já, no tempo. Depois que eu fiz essa adaptação dela, praticamente não me deu mais trabalho. O único trabalho que eu tenho, realmente, é a troca de substrato. E agora, na primavera, é a decapitação, né? Fazer a decapitação para a gente estar obtendo umas mudas. Olha que coisa mais linda, gente. Essa é a Mauna Brasileira. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda que está essa belezura. A gente teve bastante chuva nos últimos dois dias, então elas estão bem hidratadas. Estão muito lindas. E ali atrás eu tenho outra lindona também, que é a Crassula Jade, com as folhinhas bem miudinhas. Olha que coisa fofa. Essa vira arvoreta. Essa realmente, gente, também nunca tratei. Precisei tratar ela de fungos ou de uma outra praga, mas eu sempre cultivei assim, ao ar livre. Então, desse jeito aqui, elas ficam muito bonitas. E eu sei que temos também os amantes dos cactos. E, gente, vocês há de concordar comigo, né? Ou plantinha boa de cultivar que não dá realmente trabalho algum. Aqui, esses três vasos aqui, gente, eu já tenho eles nesses três vasinhos. Olha, uns três anos, mais ou menos uns três a quatro anos já. A única coisa que eu faço é a manutenção com os mocotes, tá? Aqui, ó. Nem o substrato eu não troquei. Eu só faço a manutenção com os mocotes. Eu trouxe... Antes eu cultivava eles em local coberto, porque eu não queria que eles crescessem tanto, né? Porque se a gente não quer que eles cresçam tanto, a gente não pode dar água da chuva pra eles. Mas eu resolvi colocá-los aqui e olha só como é que estão, gente. Eles se passam, né? Realmente, eles se passam. Eles crescem muito, muito mesmo. E agora, pra fazer a manutenção nesses vasos? Imagina! Aqui eu tenho o chique-chique. Esse é o espinho de vidro. Olha que coisa linda. Tem esse outro também com espinho rosa. Maravilhoso. Então, cactos, gente, também são maravilhosos. A única coisa é fazer a manutenção. Nem às vezes a gente precisa, né? Só fazer a adubação mesmo. Aqui, né? Tem que retirar... Como ele está no tempo, eles nascem esses matinhos. Mas se você cultivar ele mais a lugar coberto, realmente eles não dão trabalho, gente. São... Exigem muito poucos cuidados. E maravilhosos, né? Eu tenho alguns na minha coleção. As suculentas, elas reinam aqui no meu jardim. Mas eu amo os cactos também. E se a gente fosse mostrar, temos muita gente. Temos muitas plantinhas fáceis de cultivar. Depois que a gente faz a adaptação delas no tempo mesmo, então elas são maravilhosas. São plantinhas que você faz a troca de substrato. Faz a adaptação delas no tempo. E elas ficam aí, lindas, maravilhosas. Onde você não tem tantas dores de cabeça. Onde você pode estar cultivando elas. E curtindo a beleza que elas nos proporcionam nesse ambiente. Então, gente, são muitas as plantinhas. Teria muito mais para mostrar. Mas com certeza irei mostrar. Irei fazer outros vídeos mostrando para vocês. Suculentas de fácil cultivo, suculentas que não dão trabalho, suculentas que se cultivam sozinhas. Então, vai ter uma série de vídeos aí para quem ama cultivar suculentas. Para quem não quer ter tanto trabalho para estar cultivando essas lindezas. Para quem está iniciando o cultivo. E para aquelas pessoas realmente, né? Que querem ter, cultivar suculentas pelo prazer de cultivar. Não para se estressar. Para ter essas lindezas em casa e ter o prazer de estar cultivando elas. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus!